E aí, pessoas? E aí, meu BR? Bem-vindos a mais um vídeo do Nacional Sim. Hoje estou aqui na pré-estreia de Minha Irmã e Eu, protagonizado por Ingrid Guimarães e Tata Werneck. O filme de Suzana Garcia traz esse enredo sobre essas duas irmãs que têm a vida totalmente revirada após uma decisão muito importante em família. Eu bati um papo com Ingrid Guimarães, entendendo um pouquinho. Conversei também um pouquinho com Suzana Garcia sobre essa direção, sobre esse desafio de dirigir Ingrid Guimarães e Tata Werneck novamente. Minha Irmã e Eu chegam nos cinemas no próximo dia 28. Na primeira semana é super importante, mas antes de você chegar lá também é importante deixar seu like aqui e se inscrever no canal. Mas também vai ter sessões pagas a partir do dia 25 de dezembro. É todo mundo de férias, o filme para a família inteira. E o filme está lindo demais. É divertido, é emocionante. É direção de Suzana Garcia. Beijo. Velho de Deus, como é que a gente vai fazer agora para chamar a mãe nessa multidão toda? Não sei. Eu tenho que anunciar no palco. Você não é amiga de ninguém que você falou que você era amiga? Você acha que eu me passo por Sandy? Não, né? Oi, meninas. Oi. Pessoal, eu estou aqui com a deusa do cinema brasileiro novamente. A mulher que enfrentou Vingadores. Ah, até parece. Quem me dera. Enfrentou. A brilheteria do cinema sempre enfrentou. Ah, enfrentei. Me ferrei, mas enfrentei. Mas, Pátia, é importante que você está contribuindo muito para a nossa arte. Eu quero que você diga um pouquinho. Quem é Miriam? Que irmã é essa? A Miriam é aquela típica irmã mais velha, com todos os que existem uma irmã mais velha. A irmã que cuida da outra, que é a mais certinha, que cuida da mãe, que cuida da família. E a outra é a porra louca que vai morar no Rio de Janeiro e não dá a menor bola para a família, que é a Tatá. Que, infelizmente, não conseguiu chegar porque está gravando novela. Os últimos capítulos de Terra e Paixão. Então, ela não conseguiu chegar. O filme está lindo. Eu assisti hoje pela manhã. Eu estava falando com a Suzana agora. Você gostou do filme? Amei, amei. Porque, assim, a gente ri, a gente se emociona. Não é lindo? Traz um tema que a parte que trata da dona Márcia ali, que é um tema que muitas famílias vivem esse conflito, né? Eu queria que você falasse porque como foi a construção disso? Quando você viu o roteiro. Ah, eu tenho duas irmãs. Na verdade, eu escrevi o roteiro. Junto com um monte de gente muito talentosa. Mas eu sempre quis falar nesse assunto de irmãs. Eu tenho duas irmãs. Eu sou muito ligada nas minhas irmãs. E eu escrevi, assim, o filme se passa na minha cidade. Eu sou de Goiânia, apesar de ninguém saber. Então, eu quis falar um pouco da minha região, de onde eu vim. E dessa irmandade, né? O filme é sobre irmandade, né? Sim. E me fala um pouquinho. Você foi responsável por fazer filmes com a Taverna. Já estava com saudade de ver vocês atuando. Na verdade, a Taverna fez participações em filmes meus. Eu fiz uns dela. E a gente, há quatro anos, estava tentando fazer uma coisa que fosse o filme dividido entre nós duas. Então, está muito engraçado. Está muito legal. Muito bom o filme. Eu espero que o filme faça uma carreira muito bonita. Obrigada. Venha na primeira semana. Primeira semana. Estreia dia 28 de dezembro. Dia 25. Já abre em algumas salas. É muito importante que a gente vá prestigiar na primeira semana. Não sei se a gente pode falar aqui, mas aproveitando isso, ela também está no Prime Video. É, claro que pode. Estou no Prime Video também, me assistam. No primeiro metal do mundo, estamos bombando. Obrigado, Izzy. Vamos manter a distância aqui que a Sandy está passando. Sim, Sandy. Sandy Junior, da Sandy Junior. Vamos lá, dá licença. Moço, por favor. Ela vai fazer uma participação no show do pai dela. O Chororó, por favor, dá licença. Irmão de titanuzinho. Ajuda aí, vai. Abre a porta, morequim. Desculpa. Viajou? Ela cantava essa moço quando tinha quatro anos. Eu fui errada. Coloca a canção com o Dente Filho, sabe?